A polícia chegou, pé na porta, atenção, é a polícia, todo mundo no chão, todo mundo preso. Olha o cachorro. Eu também. Au, 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 au. O cachorro se rendeu junto com os três suspeitos presos durante uma operação da polícia. Dá uma olhada na imagem, temos imagens, olha aí, ó. Policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Americana, interior de São Paulo. O trio foi detido com um carregamento de mais de uma tonelada de maconha em uma chácara do bairro Vila Real, em Hortolândia. O vídeo gravado pela polícia mostra o cão e os homens deitados enquanto a equipe revista o imóvel. Ó, e o cachorro fica ali quietinho, ó. Ó, o pessoal tá aí, tá todo mundo quietinho, eu vou ficar também. Dá uma olhada, esse cachorro, que bonitinho, hein? Ó, os outros são tudo, né? Agora, o cachorro é bonitinho, ó, dá uma olhada. E é daqueles cachorrão forte, né? É Rottweiler esse aí? Esse eu tenho medo, esse eu tenho medo. Rottweiler, roda a reportagem, vamos ver. A polícia civil monitorou esta chácara em Hortolândia por três dias até conseguir pegar o flagrante da droga. Pelo menos umas três madrugadas que eles ficaram monitorando o local. Até a visualizar o caminhão, entrou na casa e aguardaram o momento oportuno, para que não ponha em risco nem eles, nem os vizinhos, nem nada, para fazer a abordagem. Durante a abordagem, os três homens foram rendidos enquanto descarregavam os entorpecentes da carreta. Mas quem chamou a atenção em toda a operação foi o cachorro que guardava o local. Ele se rendeu junto com os suspeitos. Se não fosse guarda, o tamanho assustava, viu? Assustou bem. Os três homens não tinham passagens pela polícia. Eles prestaram um depoimento na Disney de Americana, passaram pelo exame de corpo de delito e vão passar por uma audiência de custódia. Ao todo, foram apreendidos 1.141 quilos de maconha, acondicionados em 1.176 tijolos. O cachorro ficou na chácara junto com a dona. ONGs se ofereceram para doar ração para o animal. A coisa foi tão corrida que não tem como você se dedicar a ele ali agora, né? Porque o importante é segurar os policiais, o transporte dessa droga. Mas as pessoas já pediram para fazer contato com familiares e tudo mais. Nós já fizemos os contatos e, com certeza, alguém vai cuidar deles. Olha aí, sabe o que a gente estava conversando aqui? O Catarino falou, Gotino, pelo que eu conheço da polícia, o que aconteceu foi isso. A hora que os policiais meteram o pé na porta, já invadiram o local, o policial já falou assim, você dá ordem para o cachorro ficar quietinho. Porque se o cara fala, ataca esse cachorro aí, porque o cachorro estava lá para fazer segurança para eles. Sem dúvida. Aí o cara falou, vem, 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 Rex, vem, 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 fica aqui, vem quietinho. Rex é nome antigo de cachorro, não se usa mais. Rex, Bob. Aí na hora que eles foram embora, o cachorro ficou olhando assim, e aí, não, pô, não, não, você está livre. Você está liberado. Não tem nada com... 1.100, olha, uma tonelada, 160 quilos de maconha. O policial, ele vai, ele já sabe que o cara que é o responsável pelo cachorro está lá, e na hora o policial já fala, dá ordem para o cachorro ficar de boa aí, se não vai você, e ele embora. É que você não tem que atirar no cachorro. Porque o policial, se o cachorro partiu para cima, o policial tem que se defender. Isso aí. Mas o policial não quer atacar o cachorro, nada disso. Então o policial já fala, agora, para o cachorro, fala com o cachorro aí. Aí o cara fala, calma, calma, calma. Aí situação tranquila. Deita, deita, deita. Aí o cachorro deitou numa boa. Na boa, o cachorro falou, pô, peraí.